Hoje eu vou te apresentar um perfume que me surpreendeu, pois ele seria um primo de segundo grau de Sovagem Mas com um excelente custo-benefício Vou te apresentar hoje o perfume Toolbox da empresa Amper Um perfume que é uma versão baratinha do Sovagem e com paletesco de primo de segundo grau com certeza Vem comigo te apresentar esse perfume Fala meu povo, tranquilo gente, beleza? Sabe quando você não dá nada por uma fragrância? Aí você pega, olha e fala assim, pô, será que você é bom, cara? Aí, adquiri o perfume, borrifei na pele e falei, opa, isso me lembra Sovagem E sim, uma versão mais barata do Sovagem, um primo de segundo grau Bem mais barato, com certeza, mais cara Que na sua evolução enganou muita gente Mas enganou muita gente E é simplesmente muito gostoso Vou te apresentar hoje o perfume Toolbox da empresa Amper Product Olha só o frasco desse perfume Fala que não é muito bacana Olha só essa tampa com esse parafuso aqui em cima Cara, isso aqui é muito legal E não é só o frasco não A embalagem dele também, olha só É uma lata, né? Em metal Quando você abre ele aqui dentro Ele ainda vem com uma... Isso daqui é uma... Isso daqui é uma... Acho que seu nome é esse troço aqui É... Dois mil anos depois Isso daqui é uma espuminha Que protege aqui o perfume Que vem aqui dentro desse bercinho Caramba, achei muito bacana Aí você fala Poxa, mas será que o perfume é bom? Não é? Rapaz! E não é que o perfume é gostosinho, cara Olha só, o borrifador Você ainda adosa a borrifador Dá uma olhada Cara, isso aqui é demais É muito maneiro Bom Por que que ele é um primo de segundo grau Uma versão mais barata de sovagem? Uma saída bem cítrica Bem especiada Pimenta zeixuan Bergamota A lavanda vai estar aqui presente também E na secagem dele Madeiras com ambergris Cara Praticamente Todas as notas que você tem no sovagem Você terá no toolbox Praticamente todas Você vai sentir alguma sutil diferença O ambroxan Que está aqui presente Que está aqui presente sim Não tem a mesma qualidade do sovagem Óbvio A pimenta Junto com essa nuance Aromática Gerânio Lavanda Também não vai ter a mesma qualidade Mas O aroma em si O cheiro do perfume Vai sim Enganar Muita gente Muitas pessoas Vão achar Que estão sentindo O perfume Sovagem Só que aqui o perfume Que no site The King of Tester Você já sabe Que é parceiro aqui do canal Vai estar aqui na edição do vídeo Tem cupom de desconto Você vai pagar Menos de 200 reais Em uma versão mais barata Do sovagem Um primo de segundo grau E que é muito parecido Não tem Isso eu tenho que falar pra vocês Você não terá A mesma performance De um sovagem Isso não tem cara É um perfume Que tem uma projeção De uma hora mais evidente E uma fixação Que chegou por 5 horas De fixação na minha pele Diferente do sovagem Que tem mais fixação Tem mais projeção Tem muito mais qualidade Só que quando nós comparamos O valor O custo Benefício O perfume de toolbox Lá no site The King of Tester É muito mais em conta Só que você tem um perfume Importado Com um frasco Maravilhoso Um cheiro Viciante Que lembra demais O sovagem E pagando Bem mais barato Vai pagar aí Cara Praticamente Um quarto Do valor do sovagem Então sim Vale a pena? Vale a pena sim Eu acho que vale a pena Um excelente custo Benefício Até mesmo pra você Que tem o sovagem Que de repente Quer dar uma economizada Eu sei que nós temos Tantas opções Na perfumaria Com versões O sovagem Mas aqui Tá aqui Uma opção Barata O sovagem Que lembra demais E custa Menos de 200 reais Um perfume Que você utiliza Durante o dia Que você utiliza Durante a noite Um perfume Que rende elogios Sim Não pensa que não rende elogios Porque rende elogios Só que você vai pagar Muito mais barato Agora Tá com bala na agulha Compre o sovagem Cara Aí não tem pra ninguém não É um perfumaço É o perfume mais vendido do mundo Vale cada centavo investido Agora Se você tá com uma graninha Não sabe qual investir Eu te aconselho Se você quiser Uma opção Ao sovagem Um primo de segundo grau Toolbox Da Amper Product É uma excelente escolha Pra você Dificilmente você não vai gostar Se você já conhece o sovagem Você vai borrifar Vai lembrar demais do sovagem E pode ter certeza Esse daqui É um arrependimento zero Pra quem curte A proposta de sovagem Tá certo? Curte essa fragrância Já ouviu falar do Toolbox? Se não ouviu, cara Corre lá no site The King of Tester Esse perfume Há pouco tempo atrás Sumiu das prateleiras Da The King Foi vendido Todos os perfumes Toolbox Pra você ter uma ideia Como esse perfume aqui Ele é muito vendido Poucas pessoas comentam dele Porque talvez ainda não conheçam Então dá uma oportunidade Vai lá no site Adquire ele Porque fazer Alusão A um dos perfumes Mais vendidos do mundo Não é pra qualquer um E aqui você tem um perfume Extremamente parecido Tá certo? Obrigado pela tua audiência Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau